Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Encontro Marcado, falando de diversos assuntos que vão fazer a diferença em sua vida e de quem você compartilhar. Vocês podem assistir às quartas-feiras na parte da manhã e às quintas-feiras, 10 horas e 17 horas, serão reprisados pelo aplicativo TV Play. Vocês também podem assistir nossas programações em todas as plataformas digitais e no site www.tvitaipuassu.com.br, Itaipuassu, sem sem cedilha. TV Primeiro Canal, Itaipuassu, 24 horas no ar. Vocês que gostam de curtir uma boa música, Rádio Pixweb, músicas selecionadas do jeito que vocês vão gostar. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham e a vocês que estão começando hoje, não esqueçam de se inscrever e dar uma curtidinha para receber as nossas matérias. O nosso programa tem o patrocínio da Westlink Tecnologia 100% Fibra Óptica. Telefone 0800 718 7875 ou DDD 21 39 525 273. E a você empresário que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato com os telefones DDD 21 993 144 124, DDD 21 994 128509. Fala com o Beto Vídeo, que ele vai colocar vocês aqui do jeitinho que vocês merecem. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso encontro marcado, falando sobre superalimentos, ele que é ex-professor de administração com MBA em gestão executiva, empreendedora pela Universidade Federal Fluminense, é especialista em empreendedorismo e inovação pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, Giovanni Dantas da Silva. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Bob. Nada, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar de um tema muito importante, né? Que vai trazer uma qualidade de vida muito grande para as pessoas, muito interessante esse nosso tema de hoje, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando, né? E dar voz a esse importante tema que são superalimentos, né? E trazer um pouco mais de saúde para a população de Maricá. Verdade. Eu fiquei sabendo que durante a pandemia, né? Que você decidiu renovar esses conhecimentos, né? Aí você encontrou na agricultura urbana, né? Exato. Esse tipo de trabalho, né? Como é que foi isso? Então, esse tipo de trabalho de agricultura urbana já há alguns anos está sendo desenvolvido lá fora, né? Fora do Brasil. Aqui no Brasil, como nós temos uma terra muito boa, brinco, falo pessoal, que a terra aqui tem, mano, a leite e mel, né? Porque tudo que você planta, você colhe. Então, é tanto que o Brasil é uma das potências aí, né? A gente fala que o Brasil é o cedeiro do mundo. Nessa zona equatorial, né? Nós temos aí como disputa aí por espaço de terra a África, que tem lá 50 países, e é difícil você negociar com alguns países que estão no centro para poder tirar alimentos de lá. E o outro seria a Índia, que tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, o Brasil com 200 mil habitantes é o cedeiro do mundo, né? Então, tudo que você planta aqui, você colhe, você não tem tornado, você não tem tufão, você não tem catástrofes ambientais, né? Agora teve uma no Rio Grande do Sul, mas é muito raro, inclusive está impactando no fornecimento de sementes. Então, o Brasil está um pouquinho atrasado nessa questão de desenvolvimento de fazendas urbanas, né? E lá fora, com a necessidade de ter um pouquinho mais disso, né? Surgiu a necessidade de pessoal se adaptar, fazer. A gente fala que a gente está também na terceira revolução, né? Dos cultivos indoor, cultivo indoor, cultivo para um ambiente fechado, né? Ele começou com o pessoal da Cannabis, né? Que já há muito tempo desenvolve esse tipo de trabalho, já está legalizado em várias partes do mundo. E boa parte da tecnologia que a gente utiliza hoje vem desse ramo. Então, antigamente o pessoal fazia o plantio indoor com lâmpadas. Quando surgiram a segunda revolução, foi a lâmpada de LED. E isso parateou os custos ainda mais. Então, o pessoal começou a fazer os sistemas intropônicos, sistemas, né? Verticais. E agora, na terceira revolução, a gente já está usando as lâmpadas. Não sei se você já percebeu aquelas lâmpadas coloridas, rosa, né? Que é um espectro de luz que a gente chama, é um espectro acima dos 800 a 850, que imita um... O que seria, a gente chama de vermelho distante. É um espectro onde uma planta cresce, digamos que, na sombra de outra árvore. Entendeu? Então, a sombra... A planta que cresce diretamente no solo, ela sofre muito também, né? Ela cresce, mas ela sofre muito com calor excessivo. Então, o ideal é você usar um espectro ali de sombra. Eles perceberam, o pessoal da Cannabis, que algumas plantas que estavam na sombra, elas se devolviam ainda mais e tinham mais frutos, né? Então, já está nessa terceira revolução industrial. Entretanto, esse espectro rosa aí é um pouquinho mais caro. Então, que eu trabalho com LED branco, que vai no espectro de 600 a 640, que é um pouco acessível ainda, né? E que torna o negócio sustentável. Verdade, porque também se torna uma coisa menos agressiva, né? Porque não é tão quente quanto a lâmpada, como era antes, né? Exatamente. A outra, ela ficava um certo tempo ali, já estava ali pegando fogo, né? Exatamente. E a de LED é uma lâmpada fria, né? Exato. Fica mais... Durante a pandemia, né? Como tu estava falando, eu estava... Vim morar, saí de Brasília, vim morar com minha mãe lá na Barra de Maricá. Nós temos um quintal muito bonito, muito arborizado, muitas plantas. Ela sempre gostou de cuidar disso. E durante a pandemia, ela falou assim, já vai, minhas plantas não estão mais dando frutos, né? O que a gente faz para poder cuidar dessas plantas? E eu não entendia nada de plantas. Apesar de eu ter nascido no Pará, né? Fui muito criança para Brasília, mas sempre tive essa ligação com a floresta, sempre gostei e tudo mais. Então, eu decidi pesquisar com o professor, né? Tudo que você vai fazer, você tem que pesquisar bastante, entendeu? O conhecimento está aí, né? E a gente, hoje em dia, com o YouTube e com as redes sociais, existe uma... Os conhecimentos não estão mais só nos livros, né? Nas bibliotecas, né? Então, eu comecei a pesquisar e descobri que o melhor adubo que nós podemos ter para todo tipo, para as plantas em geral, é o que você gera em casa. Seria o resto das cascas, dos alimentos, das frutas, das verduras, né? Casca de uva, até a borra de café. Então, por exemplo, Maricá já tem, iniciou, durante a pandemia, um projeto chamado Baldinho do Bem, né? O Baldinho, o pessoal recolhe o resto dos alimentos, entrega à prefeitura e troca ali por sementes, por outras plantas, né? Tudo com o meio da cooperar, né? Então, eu comecei o meu próprio Baldinho do Bem em casa e, bom, impressionante. Todas as plantas estão vivas, você entra na minha casa, você até respira de um ar diferente dentro do quintal. Bacana. E o efeito disso é que eu colho pelo menos 200 quilos de graviola por ano. Olha, 200 quilos de graviola. Todo mundo que passa na minha rua olha o meu pé de graviola lá de fora e fala, Giovanni, esse pé de graviola é seu. Aí, a gente vê isso quando dá uma grada assim, vou tirar uma pra você aqui e tudo e tal. Meus familiares vêm aqui, todo mundo sai com 5, 6 graviola, fica uma semana lá em casa e vai colhendo graviola. Um mês sim, um mês não dá graviola na minha casa. Então, eu vi que eu comecei a ter uma relação diferente com a terra, com o meio ambiente, né? E nesses papos eu comecei a pesquisar sobre alimentação em geral, tudo. Comecei a fazer dieta, entrei para a academia, comecei a fazer dieta. Eu já ia na academia algumas vezes, mas não sabia me alimentar da forma correta, né? Não sabia diferenciar uma proteína, um carboidrato, uma gordura. Comecei a aprender tudo online, investindo bastante na alimentação, na qualidade de vida, inclusive minha e da minha mãe e comecei a ver esses resultados. E aí foi engraçado, eu estava já pesquisando sobre super alimentos, eu comecei a pesquisar, eu falei, pô, se eu vou comer alimentos, que alimentos eu vou comer, que tipo de alimento? E quando eu estava produzindo de forma orgânica o meu alimento, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, né? Essa mania de professor, a gente está pesquisando, a gente está lendo artigos acadêmicos, eu já orientei várias monografias em faculdade, então eu sei que conhecimento, né? Que gerado ali pelos artigos acadêmicos são muito ponta, é a ponta, né? Do conhecimento e pesquisei sobre super alimentos. E aí, pesquisando um pouco mais, vendo cada tipo de alimento, o ranking dos super alimentos e tudo tal, e uma matéria do Instituto de Tecnologia de Massa Sursos dos Estados Unidos, o famoso MIT, né? Que é o Instituto mais avançado de tecnologia dos Estados Unidos. E saiu uma matéria sobre os 10 jovens da América Latina que vão no futuro, né? É, digamos assim, se lançar, né? Vão ser, tem um futuro mais promissor na América Latina. Ele tinha dois jovens lá, dois brasileiros, e uma moça do Nordeste, ela estava fazendo um tipo de alimento, tipo aqueles E.O.PRO, que tem a proteína, né? Do leite e tudo e tal, que é descartável e tudo. Então, desenvolveu uma tecnologia lá para fazer um alimento como esse. E aí, eu me interessei por esses super alimentos, né? Comecei a pesquisar sobre isso, falei, pode ser um ano a seguir no futuro. Eu sempre gostei do tema empreendedorismo, sempre, né, aprendi sobre isso, dei aulas na faculdade sobre isso, sempre, até mesmo a minha saga como professor na faculdade foi na forma de empreender, porque o pessoal acha que empreendedorismo é só você abrir um negócio e fazer dinheiro. Não, é você pegar uma ideia que já existe e transformar aqui em uma renda, entendeu? Então, não precisa abrir uma empresa. Tudo que você transforma faz uma renda e hoje em dia, por exemplo, você, se você é muito bom em falar com o público, você pode abrir uma live e fazer. Então, eu comecei a pesquisar nessa área, eu falei, eu quero trabalhar com saúde, eu quero trabalhar com isso, eu quero entregar a saúde às pessoas. Assim, como eu estou tendo, eu estou vendo vidas surgindo no quintal da minha casa. E aí, eu pesquisei sobre super alimentos e foi engraçado que eu cheguei lá no top 1 dos super alimentos, achei os grosos e os micro verdes, que ele é uma classe de alimento que forma a vida, que a gente chama de biogênico, né? A origem da palavra biogênia é o tipo de alimento que tem os elementos químicos primários, que a gente chama de chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrosgênio, potássio e enxofre. Esses seis elementos juntos formam 96% da matéria viva. Então, 96% da matéria viva são os chomps. A tabela periódica tem 90 elementos químicos, né? Que são naturais, 20 que são necessários ao homem e desses 26 é o que formam a matéria viva. Então, os grosos e os micro verdes, eles são cheios de chomps, né? Cheios de matéria viva. Por isso, a gente chama esse alimento de alimento vivo. Só para a gente ter uma relação aqui, o que seria isso? Quando você come só um pouquinho desse alimento, ele te entrega mais do que você gasta de caloria. Então, essa é a relação, entendeu? Você não perde calorias para estar de um broto ou um micro verde. E aí, um salve para o pessoal lá que foi como se fosse me apadrinhou no negócio dos micro verdes. O que aconteceu? Eu recebi uma prima minha em casa, era o marido dela, durante essa época já de aprendizado, de pesquisa, e já estava com o tema micro verde já na minha cabeça. E aí, eu conversando com a minha prima, eu falei assim para ela, eu estou muito interessado nesse assunto. E aí, o marido dela ouviu e falou assim para mim, o meu irmão faz isso em casa. Eu falei, é mesmo? É, olha aqui o Instagram dele. Eu olhei as fotos dele e falei, se o teu irmão está fazendo em casa, eu vou fazer também. Eles viajaram no outro dia, uma semana depois eu mandei fotos para eles. Já produzindo meus micro verdes em casa, investindo um pouquinho do meu tempo, com algumas dificuldades. Sabe aquelas escadas que você usa para, que tem quatro degraus? Sim, sim. Botei uma delas assim aberta, fiz ali como se fosse uma... Eu não aproviso, botei uns tijolos embaixo e comecei a criar um cultivo de micro verdes ali na pandemia. Gostei muito. Desenvolvi isso por um bom tempo. E aí tinha dado uma pausa. Porque na verdade eu estava escrevendo um projeto, um plano de negócio para o MBA da UF, que eu estava na UF, só que eu tinha dado uma pausa na produção. E nessa pausa da produção que veio aí uma parada que despertou muito na minha cabeça. O que aconteceu? Foi o fato de eu passar três meses com uma tosse horrível, botei. Estava com uma tosse, uma tosse, uma tosse, uma tosse. Estômago todo momento com azia já dando refluxo. Estava com muito mal. E aí eu lembrei dos micro verdes. Muito antioxidantes e anti-inflamatórios. E quando eu estava produzindo micro verdes não tinha isso. E aí aconteceu. Voltei a produzir micro verdes, mas eu também fui no hospital, fui ver o que estava acontecendo comigo e tudo. E aí eu fiz, cheguei a fazer exame de ressonância magnética. Foi até engraçado, quando eu entrei na área dos exames só tinha senhoras da terceira idade. Uma delas bateu no meu ombro e falou assim, meu filho, você está aqui tão novo. Eu falei, estou mal, minha senhora. Estou mal. Aí, enfim, fiz os exames e não deu nada. Não tinha nada de anormal comigo. Simplesmente meu médico me falou assim, Giovanni, imagina um fogão da sua casa. Onde sobem aqueles gases lá, o teto é todo sujo, cheio de gordura. Então, o seu estômago está ali, ele não está conseguindo digerir os alimentos, está dando aquela azia e os gases sobem, né? Pelo seu esôfago e bate aqui na sua garganta. Então, por isso que está incomodando. Você ficou três meses com tosse. O que é que você faz? A gente pegou uma lista de dez alimentos ácidos que eu comia bastante e comecei a retirar eles, né? Comecei a retirá-los e alguns deles. Limão. E por incrível que pareça, Giovanni, a gente come muito, a gente acha que come salada. Na verdade, se você perceber, 90% das pessoas comem alface, tomate e cebola. É. Quando não, é um pimentão que é o vinagrete. E por incrível que pareça, cebola, tomate e pimentão são três dos alimentos que estavam na minha lista de dez alimentos que eu tinha que limitar. Então, eu só podia comer um dia ou tomate, ou cebola ou pimentão. Então, eu tive que cortar todos esses alimentos. Pimenta também é muito ácido, incomoda muito, dá muita azia. E, enfim, só mudando essa alimentação, voltando a cultivar os micro verdes, eu já vi uma melhora significativa no meu organismo. Nunca mais tive azia. Faz meses que eu não sei o que é que é ficar doente, móvel, só pra eu ter noção. Eu vivia muito tempo gripado. Hoje em dia, minha saúde tá perfeita. Enfim, teve uma mudança, uma qualidade de vida excelente aí com os micro verdes. E eu falei, quer saber? Não adianta eu ter isso só pra mim. Eu tenho que mostrar isso pras pessoas. É, interessante. E aí, eu fiquei pesquisando lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, toda cidade já tem uma fazenda vertical. Só pra ter noção, Bob, lá na Malásia, por exemplo, eles constroem aqueles arranha-céus, eles pegam cinco andares, mais ou menos, lá do prédio e transformam só pra fazendas verticais. Então, toda água que cai no prédio, já é captada, já passa diretamente pra aqueles andares que sustentam toda a produção. E aí, essa produção toda, ela serve de alimento, tanto pros restaurantes, quanto pra todos os funcionários dos prédios. Então, um ambiente inovador aí, porque você sabe, alguns países asiáticos são índios, pequenos, não tem onde produzir. E onde você vai tirar alimento, fica importado alimento. Verdade. E aí, a questão de manutenção dele, deve ser bem mais caro do que o plantio normal, né? A diferença do plantio é o seguinte, que no espaço de terra onde você sobe vertical, você consegue ganhar vários e vários espaços, entendeu? É, porque não cresce muito, né? É nesse tamanho aqui, né? Exatamente, nesse tamanho aqui. Interessante. Esse é o pico verde aí. Essa beterraba ainda tá crescendo, né? Olha que bacana. Então, gente, esse tipo de alimento, nessa fase, a planta chega a ter 40 vezes mais micronutrientes do que uma planta adulta. 40 vezes. Exatamente, pequenininho ali, porque tudo que a planta vai precisar pra viver, já tá se formando e se acumulando ali. Por isso que a gente chama de superalimento, né? Interessante. E essa beterraba, né? Essa beterraba. Bonita. Uma grama dessa beterraba, eu posso chegar a ter, eu precisaria comer 40 gramas da adulta pra ter os mesmos micronutrientes. Então, é interessante, aí você tá com falta de vitaminas, minerais aí, uma reposição de suplementação de vitaminas e minerais natural da melhor espécie possível. Interessante. E questão de manutenção dela? Há necessidade de vitaminas, de colocar alguns ingredientes, algum tipo de produto pra que eu possa fortalecer ela? Certo. Eu consigo produzir ela só com água, tá? Mas o que acontece? As plantas, elas precisam de uma fórmula também, assim como a gente precisa, de 20 elementos naturais. Isso, isso. Então, elas precisam do NPK, né? Então, já, inclusive, eu tô importando um tipo de fertilizante orgânico que é usado pelo pessoal da cannabis também, né? Um biólogo me indicou que esse fertilizante orgânico é muito bom pro enraizamento, que você percebeu aqui? Ah, e o baixo tá cheio de raiz, gente. As raízes estão crescendo. É, tem bastante raiz. Tá branquinho, ó, tá. Tá branquinho. Então, quanto mais branco, mais saudável a planta está. Interessante. Elas são alimentadas diretamente nas raízes, né? A parte de baixo da planta. Então, com isso, você tem uma economia de água de 95%. Interessante. Essa economia de água toma um biólogo sustentável. E aqui, eu observi também aqui, que ela, não sei se foi porque você trouxe aqui pro nosso estúdio, ela não tem furinho embaixo pra sair água, né? É, na verdade, tem duas vasilhas aqui. Ah, é verdade. A gente veio aqui improvisar uma água entre ela. Eu tô vendo, eu tô vendo. A de cima tem um furinho. Ah, sim. E a de baixo, eu coloco água. Ah, tem um pouquinho de água aqui mesmo, né? Eu coloco um pouquinho de água. É, interessante. Antes de sair de casa, como eu vou passar várias horas fora, eu tive que colocar água em todas as plantas. É, é. Hoje foi um dia muito quente. Interessante, né? Isso. Eu me propus a fazer um desafio novo aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Porque 90% do que é feito e produzido de micro-medes do mundo todo é em ambiente fechado, que a gente chama de indoor, né? Aham. E eu uso um tipo de ambiente híbrido. Eu não uso ar-condicionado. A maior parte das fazendas, elas têm uma temperatura entre 20 e 24 graus. Um ar-condicionado ali com desumidificadores de ar que regula a umidade do ar entre 40 e 60%. E o meu desafio aqui é esse. É. Minha temperatura chega a bater 34 graus hoje, bater o ar. É. Então 10 graus acima. Então é mais difícil ainda fazer o micro-medes. É verdade. A umidade relativa aqui no ambiente fechado de 40 a 60%, no meu ambiente vai de 30 a 90. 94, baixo de madrugada. Então é mais difícil ainda. Só que eu tenho desafio por quê? Eu sei que eu moro perto da praia, então minha fazenda fica entre a praia e a lagoa. Então um ar para uma janela de frente para a praia e a outra para a lagoa. Então o ar corre livre. Esse tipo de ar é muito bom para as plantas. Então eu propus a ar, nesse ambiente extremo, fazer acontecer. Porque eu não acredito que uma planta produzida em um ar-condicionado vai ser melhor que uma planta produzida em uma vez. Não é. Então foi difícil nas primeiras meses aí encaixar a produção para eu fazer ela em alta demanda para ela ficar bonitinha assim. Então é muito bonita. No início elas ficaram tudo tortinhas assim. Já até eu bagunçadinho aqui porque vem no carro bater o vento ali tudo sacudindo na verdade. Mas ela estava bem perfeitinha assim quando eu tirei ela de casa lá. Enfim. E o sabor, né? Você percebeu o sabor dela? É. Todo mundo se surpreende quando experimenta. Nossa, mas como é saborosa. Eu falo assim, é orgânico. Você sente realmente o sabor. E esse tipo de alimentação já está muito difundido na alta gastronomia. A maioria dos parceiros aí que trabalham que fazem esse produto. Esse produto no Brasil todo e no mundo já trabalham com alta gastronomia. E a minha ideia, trazendo isso para Maricá e até mesmo participando da Feira da Agricultura Familiar lá, que é uma iniciativa da nossa prefeitura, eu vi quanto 90% dos meus clientes são pessoas da terceira idade. São pessoas que já tendem a buscar uma alimentação mais adequada. Já conheciam os brotos, os germinados. Eu estou introduzindo essa questão do micro verde aí e a galera começa a aprender a comer os micro verdes e fica feliz e vê os resultados acontecendo. Então assim, eu quero a minha ideia popularizar esse tipo de alimentação. O pessoal da terceira idade diz que são muito ativos aqui. Eles participam mesmo das atividades que é oferecida. E esses super alimentos vão ser muito interessantes não só para a terceira idade, como para todo mundo, né? Mas a terceira idade ela requer um pouquinho mais de vitaminas, proteínas e tal. Porque a idade vai passando, né? E há essa carência, né? Exato. Nesse tipo de alimento, né? Que a gente chama de biogênico, os brotos e os micro verdes, eles são muito ricos em antioxidantes. Então o que os antioxidantes fazem? Eles atacam os caras de angíferos, né? Então aumenta o seu sistema imunológico e ali você vai previdir doenças crônicas, degenerativas e até do próprio Alzheimer. Verdade. Eu estava, uma das primeiras pesquisas que eu li foi de 2016, falando sobre o broto de repolho roxo, né? Que ali nessa pesquisa mostrava que o antioxidante... Broto de repolho roxo. Repolho roxo, exatamente. Tanto o broto quanto o micro verde, né? Eles são ricos em antioxidantes, né? E nesses primeiros dias de vida ali, o brotinho ali tem muito antioxidante, né? A gente fala que o broto chega a ter 5 vezes mais micronutriência do que a planta adulta e o micro verde a 40. Porque o micro verde suba a energia da terra, do ar e da água, dos próprios fertilizantes orgânicos que a gente coloca nele. E já tinha muita pesquisa com broto. Agora estão saindo as pesquisas com micro verdes, né? Então, o broto do repolho roxo foi descoberto lá que o antioxidante dele chegou a matar 96% de uma célula chamada amiloide. E essa célula é uma massa branca que se forma no cérebro da pessoa que tem Alzheimer. Olha só! Quando você faz a ressonância magnética, você vê uma massa branca crescendo no cérebro da pessoa. É toda formada de amiloide. Então, o que acontece? E esses testes, né? Os micro verdes e os brotos e tudo e tal, os antioxidantes dos brotos, das ervilhas, de várias espécies, né? Chegaram a matar 40% de tudo. O repolho roxo matou 95% dessas células amiloide. Que bacana! Então, isso é de 2016. O que aconteceu? Pra minha surpresa, essa semana, 2024, a FDA, né? Que é a Sociedade Americana de Medicina e tudo mais, aprovou, dá pra aprovar um remédio que combate o amiloide. Olha que bacana! Que mata o amiloide e tudo mais. Já foi aprovado em vários testes e tudo e tal, faltam algumas reuniões pra autorizar mesmo esse remédio a estar circulando. Muito eficaz esse remédio, porém, deve ser os contras, né? Encontra, chegou a... Três pessoas chegaram a morrer durante os testes, né? Porque lincha o cérebro, né? Esse remédio. Mas também, sabe-se que o cérebro das pessoas idosas também tende a gente lixar, né? É. Com o tempo. Mas, enfim. Se você começar a comer repolho roxo hoje, micro verde ou broto, no futuro já existe pesquisas que comprovam que isso é um super alimento, que isso vai prevenir você de ter esse tipo de doença. Eu acredito que a cebola roxa também, né? Cebola roxa... Porque tem a bráquia e tem a roxa, né? Sim, sim. Ah, sim, tu diz, né? Por causa das cores ali, né? Exatamente. As cores. Elas têm muita relação com isso. Que nem beterraba, né? Beterraba, exatamente. Eu acredito que essas mais... Abóbora, tudo. Elas chegam a ter alguns tipos de vitaminas ali específicas. É. Agora, existe algum desses super alimentos que trabalha a parte do colágeno? Então, o repolho roxo também... Também. Também. O que ele tem, o repolho roxo? Ele tem uma parada chamada o beta-caroteno, né? Isso já é do micro verde mesmo dele. Ele chega a ter 260 vezes mais beta-caroteno que uma planta adulta. Então, se ele tem 260 vezes com 4 gramas do micro verde de repolho roxo, eu precisaria comer 1 quilo do repolho roxo para ter a mesma quantidade de beta-caroteno. O beta-caroteno é a célula utilizada pelo colágeno, pôntricidade, elasticidade da pele. Então, a gente fala que o beta-caroteno é o antienvelhecedor da pele. Interessante. E cartilagem, tem? Cartilagem. Cartilagem, vejo muita matéria falando, mas... É... O que eles trabalham a marcha é marítimo, né? Aham, entendi. Horas do mar mesmo. Eu tô vendo muito o pessoal falar sobre couve, né? Os antioxidantes do couve. E com relação à pele, né? Eu até percebi minha própria pele mudando quando o depoimento tava mudando. E hoje mesmo, Vogue, engraçado, tem uma moça que ela faz fisiculturismo, né? Então, ou seja, ela é uma atleta de alta performance, né? O corpo dela utiliza de uma forma muito bruta, né? Por assim dizer, né? Você treina com força, você faz tudo isso, né? Com alta intensidade. E os dois amigos que fazem. E tem os malefícios ali também. Ela tava com muita queda de cabelo. Tava com as unhas, né? Quebradiças e tudo mais. E ela deu um depoimento pra mim hoje. Hoje tava no Instagram lá. E o Brins 21. Ela falando que 80% da queda do cabelo dela parou. Engraçado, até vem falando com ela puxando o cabelo assim. Assim, olha aí a unha. Ela dobrava a unha assim, ó. A unha não quebrava. Dobrando a unha esse gigante, enorme. E ela, três meses atrás, quando eu fui abrir a empresa, o primeiro cliente que eu vi, que eu conheci, eu falei, olha só isso aqui. Eu sei que você faz fisioturismo, então você precisa ter uma alimentação boa. Muitas vitaminas. Eu vou trazer esse alimento aqui, que é o melhor tipo de alimento que tem, né? Na natureza. Entreguei pra ela. E ela falou que tava um pouquinho sem grana pra investir nos manipulados, né? Que são caros, pra poder combater o estresse do corpo. E aí ela parou com os manipulados e começou a se alimentar só com os microverdes. A única coisa que ela fez de diferente nos últimos três meses foi introduzir os microverdes. E ela já viu um resultado enorme, uma melhor enorme. Então, existem... Isso é só um relato de uma pessoa que falou comigo. Então, acho que a gente tem que investir agora. Nessa próxima semana, eu quero, inclusive, fazer uma visita à universidade, né? Daqui de Maricau, Universidade de Vassouras, falar com o pessoal de nutrição. Pra o quê? Pra eu estar fornecendo microverdes, uma quantidade de microverdes lá. Pra eles estarem fazendo pesquisas, exatamente. A gente tem que pensar em descobrir como que isso pode diferenciar, né? É verdade. E como você define o superalimento? Como define o superalimento? Eu acho que é comer com inteligência, entendeu? Porque a gente pode comer de manhã, a gente pode comer de menos, né? Ó, porque assim... Na verdade, como é que é inteligência? Porque hoje em dia a gente come coisas que não são, né, saudáveis, né? A gente tem as quatro classes dos alimentos, eu falei sobre os biogênicos, né? A segunda classe dos alimentos são chamadas de bioativos, né? São alimentos que ativam alguns nutrientes no seu organismo. Então, se você perceber, óbvio, todas as frutas, legumes e verduras já estão morrendo. É. Eles estão no fase final de vida dela. E esses carinhas aqui não. Eles estão criando vida. Eles têm uma composição deles, eles vão formar vida. Eles vão formar uma planta enorme. Então, eu imagino você se alimentando disso. Você está trazendo vida. Por isso que a gente chama de alimento vivo, né? E as pessoas têm os alimentos bioativos, só que as pessoas estão se alimentando cada vez menos disso. É. Já depois do bioativo, vem a terceira classe de alimentos, são os bioestáticos. Lembra que eu te falei sobre as calorias? Quando você come o micro-verde, você não gasta nenhuma caloria para estar recebendo esses nutrientes. Já no bioestático, não. Estático, você nem ganha, nem perde energia, entendeu? Tudo que você vai digerir, ele é todo alimento cozinhado acima de 72 graus. Então, tudo que você vai, você consome biostático, você vai ganhar nos dentes, mas vai perder da mesma forma. E hoje em dia, o que está no auge, as pessoas comerem o que mais do que? Alimentos da última classe, né? Que é o pior tipo de alimento possível, os biocíticos, que são os ultraprocessados. Então, cheio de conservantes, passaram por vários processos, né? E até o próprio micro-verde, se você pegar, por exemplo, o grama de trigo de micro-verde, de você perceber que você pegar só a semente de grama de trigo e comer ela, ela é um biotivo. Mas se você germinar ela, ela se torna biogênico. Se você cozinhar ela, você já passa de biogênico para biostático. Se você fizer um bolo com ela, vários processos passaram, ela já chega a ser biocítico. Então, o mesmo tipo de alimento, você fazendo várias transformações, ele vai perdendo nutrientes. O açúcar, o próprio açúcar, né? Você tem que fazer várias ligações químicas no seu organismo para quebrar aquelas moléculas de açúcar. O açúcar, ele não é digerido. A gente fala que o nosso organismo transforma, faz a transformação para transformar todo o alimento em energia, até o carboidrato, principalmente, né? Que é um açúcar natural, tudo. Mas o açúcar, ele precisa de muito cálcio. E se você ingere muito açúcar, de onde ele vai tirar o cálcio todo que você precisa? Verdade. Dos seus ossos. Por isso que a gente vê muitas pessoas obesas, com osso fracas, batem, onde se machuca, já quebra tudo. Verdade. E qual a diferença desse alimento para os demais? Como você vê uma diferença de um broto? Então, esses alimentos deveriam ser a base da nossa alimentação. Porque o que acontece? Quando você ingere eles, você começa a fazer várias transformações químicas dentro do seu organismo que vão acelerar o processo de metabolismo, o processo de digestão, como um todo. Então, o... E quando... Aquela questão, que eu até estava pesquisando sobre essa azia, esse refluxo que eu tive, né? Se você alimentar apenas de um tipo de alimento, todo dia, todo dia, todo dia, você vai estar estimulando somente, né? No seu organismo, só aquelas bactérias. Só aquele tipo de bactéria. Então, quando você... Você não vai conseguir fazer o seu metabolismo acelerar, você não vai ter uma saúde, porque você tem só um tipo de bactéria no seu organismo. Então, por exemplo, se você comer todo dia a mesma coisa, é claro que você vai ter azia, porque só aquele tipo de alimento que está batendo no seu estômago. Então, você... E é mais fácil você começar a desenvolver várias doenças, pouco pela vida. Falta de vitaminas internais. Então, introduzindo esse tipo de alimentação, você acelera o seu metabolismo, você... Você tem várias ligações químicas novas acontecendo ali. Você vai alimentar outras culturas dentro do seu estômago. E você faz um trabalho com uma empresa, né? Qual é o conceito de sustentabilidade dessa empresa que você faz um trabalho? Então, a Hill Green's, quando eu fui pesquisar sobre ela, a primeira coisa que a gente fala é sobre segurança alimentar. Então, quando você trabalha o alimento orgânico, você introduz o conceito de segurança alimentar, que é o quê? É produzir esse alimento, mas para que futuras gerações também possam estar distribuindo esse alimento, né? Possam estar se privilegiando esse alimento. De que forma? Quando você tem uma fazenda, né? Por exemplo, as commodities, que onde elas passam, elas destroem a terra. E daí, se você plantar só milho, 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 depois de cinco anos, já não vai mais crescer milho naquela terra. Então, você precisa de uma nova fazenda, uma outra área. E ali, o pessoal, como a terra começa a ficar degradada, você precisa introduzir o quê? Agrotóxicos, exceticida, pesticida. Então, você destrói todo o sistema, né, da terra como um todo. Então, isso é o freático e tudo. Quando você está produzindo o alimento orgânico, você não faz isso. Você não trabalha com agrotóxicos, pesticida, fungicida. Então, você não integrar no meio ambiente, entendeu? Então, esse conceito de sustentabilidade é nesse foco. Eu te falei que a gente, quando a água vai diretamente nas raízes, eu economizo 95% de água. Então, existe uma economia de água enorme nesse processo. A gente utiliza a lâmpada de LED e fala assim, ah, mas você está gastando energia, Giovanni. Não, eu tenho placas solares. Eu fiz um investimento em placas solares, eu zero a energia da minha casa, zero a energia da fazenda vertical. E, com isso, quatro anos eu pago as minhas placas solares, que vão durar 20 a 25 anos. Entendeu? Então, eu vou dar uma produção para 20 anos de fazenda solar. Uma das maiores empresas do mundo lançou esse ano em Dubai, a maior fazenda do mundo vertical lá. E olha o que Dubai tem. Tem uma mudança de sol e água. É verdade. Então, você mata dois coelhos com uma cajulada só. E Maricá é ideal para isso. Maricá é o que a gente chama, essa parte da região regionais, de costa do sol, onde você tem mais de 200 dias de sol. Então, é excelente investir nisso. Muito bacana. E você também trouxe, né? Alguma... Como que é... As pessoas que desejam adquirir, né? Você tem... Você tem os pontos que você trabalha, né? E você trouxe também uma amostra aí, né? Está aqui do outro lado. Ah, está aí. Então, gente, muito interessante isso. Vocês estão aí curtindo aí do outro lado. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Se inscreverem, para que a gente possa levar mais pessoas esse conteúdo de grande qualidade. Olha que interessante, gente. Como é que funciona. Eu estou fornecendo atualmente para o pessoal. Aqui tem 30 gramas de micro verdes. Tem 7 espécies diferentes. 30 gramas. Rabanete, púlcula, mostarda, nabo, repolho roxo, amaranto e ervilha. Então, são 7 espécies diferentes. Aí, você imagina... As pessoas começaram a dar... Eu faço tomate e cebola. 3 espécies. Aqui dentro tem 3 espécies. 7. 7 espécies aqui dentro? 7 espécies diferentes. Caramba, eu achei que fosse só um tipo. Exatamente. Então, imagina o tanto de energia que você vai ter. Como isso vai... Uma baita vitamina, hein? Se traduzido em vitamina ao longo dos dias. E não precisa comer muito. Olha só. Aqui, eu vendo esse potinho de 30 gramas. Então, se você comer aí de 4 a 5 gramas, vai durar uma semana, tranquilamente. Então, imagina o seguinte. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda a gente comer 400 gramas de salada por dia, que é quase meio quilo. É bastante salada e 5 vezes ao dia. Só que a gente come o quê? Salada no almoço. E às vezes, se a gente está comendo em casa, só vai para a janta. É. 2 vezes ao dia. Então, qual é a estratégia que eu utilizo, que eu dou para os meus clientes? Olha... Eu falo para vocês, gente. Coloca um pouquinho no café da manhã, um pãozinho com ovo, né? O que você for, uma tapioca, um cuscuz, o que você for comer, bota um pouquinho dos microbeios lá, que aí você já vai estar se alimentando da melhor forma possível pela manhã. Fazendo várias transformações químicas ali no seu organismo, sentindo muito melhor. Entendeu? Então, já é um super alimento logo para a manhã. Então, um punhadinho já deve dar medida, né? Exatamente. O punhadinho na mão, assim, você... Porque aí você vai utilizar... O que é legal, você utiliza no café da manhã, chegou lá por 10 horas da manhã, tem gente acordando muito cedo, 5, 6 horas da manhã, tomou o café da manhã, chegou lá por 9 horas da manhã, já vai fazer um lanche, vai fazer um suco, por exemplo, uma vitamina, utilizar o de... Bota um pouquinho deles e bate dentro da vitamina. Como eles têm um sabor, tu pode saborear eles, tentam 30 a 70% do sabor da planta original, é muito suave o sabor, é muito suavizado. Eu experimentei. Você coloca ali uma vitamina de banana, uma vitamina de abacate, eu como até no mamão, eu corto o mamão, eu coloco um pouquinho de chia, aveia e jogo os microbeiros lá. Olha, que bacana, hein? Em cima do mamão eu como. Super alimentos, super atleta aí, ó. Exatamente. Bacana, hein? Muito obrigado. A questão da sustentabilidade que eu estava falando contigo, inclusive eu estou participando agora, ganhei uma mentoria do Sebrae. O Sebrae é primordial para fortalecimento sustentável aqui no Rio de Janeiro, então a gente selecionou 400 empresas que se inscreveram nesse edital sobre sustentabilidade, né, empresas que trouxeram essa gama de sustentabilidade para cá. Eu me inscrevi em 36 condições relacionadas e eu estou no meio dessas empresas. Para que seja a única de Maricá. Olha que bacana. Então eu estou recebendo a sexta-feira do Sebrae, consultoria financeira, de marketing, todas as áreas possíveis para a empresa para trazer essa sustentabilidade enriquecendo mais ainda, né, a de saúde e a população de Maricá. Parabéns, Giovanni. Agora tem aqui essa câmera aqui para você, fazer suas considerações finais. Agradecemos aí a sua disponibilidade de estar levando aos nossos seguidores a esse conteúdo de grande qualidade, né, a uma qualidade de vida. Lembrando a todos vocês aí que não esqueçam de curtir e compartilhar para que nós possamos levar a mais pessoas esse conteúdo de grande importância. Fica à vontade, a câmera é sua, faça suas considerações finais. Gostaria de estar convidando vocês, né, a irem em uma das nossas feiras da agricultura familiar a conhecer também um pouquinho da cultura de Maricá, né, que está investindo bastante nessa saúde, na alimentação, nos alimentos orgânicos. E acessar o RioGreens 21, né, e conferir todos os estudos sobre todos os tipos de micro-verdes que eu vou postando lá diariamente, semanalmente. E quem quiser fazer o seu pedido aí é só chamar a gente no WhatsApp, no Instagram, conversar. A gente já está fazendo entregas aqui em toda a região de Maricá, em Niterói também, restaurantes, lanchonetes. E quem também quiser, estou lançando agora um clube de assinatura. Olha, que legal. Muito bacana. Você paga ali por quatro fotinhos, né, para o mês todo para você garantir toda semana. Legal. E você ainda ganha alguns brindes. Esse mês o pessoal vai ganhar uma garrafinha para tomar uma água ali de um litro ali com a nossa louva direitinha. Ah, legal. Então ainda é todos os meses dar uma pra gente para as pessoas ali. Tem um clube de assinatura que assim o clube, o pessoal ajuda a gente a ter desperdício zero. É, fideliza, né? E desperdício zero. A gente só vai produzir micro verdes de acordo com o que as pessoas estão consumindo. Legal. Esse aqui é meu? Esse é seu. Olha. Tem para você a produção toda aí. Muito obrigado. Giovanni, recebe aqui um certificado de participação. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por trazer esse conteúdo muito importante nos dias de hoje para todos nós, né? e que você tenha muito sucesso na sua caminhada, viu? Muito obrigado, amor. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Vamos levar esse conteúdo a várias pessoas. E lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Westlink, tecnologia 100% fibra ótica, telefone 0800 718 7875 ou DVD 21 39 52 52 73. E a você, empresário, que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato pelos telefones DDD 21 993 144124 DVD 21 994 128509. Fala com o Beto Vítio que ele vai colocar vocês aqui do jeitinho que vocês merecem. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau, tchau.